Música Olá amigos internautas do portal Iguatu.net Mais um estabelecimento comercial é arrombado e furtado aqui no município de Iguatu Esse aqui ó, essa metalúrgica que na meia noite desta quinta-feira Algumas almas rebosas entraram e furtaram também esse estabelecimento comercial Pra falar sobre esse caso aqui, nós estamos aqui ao lado do nosso amigo Qual o seu nome por favor? José William José William, ele que é o gerente aqui desse estabelecimento comercial José William, o que foi que aconteceu aqui? Como é que esses caras entraram aí dentro? Rapaz, eles entraram aqui na volta da meia noite, né? Eles arrombaram aqui, fizeram uma escada pra subirem Aí eles entraram, levaram duas furadeiras, um celular e cinco fechaduras Cinco fechaduras? Cinco fechaduras E que vocês encontraram logo em seguida, não foi? Aí encontramos as caixas da fechadura lá nos matos Naquela... ou tem aquelas árvores ali lá no final, né? Que estão apontando aqui E roubaram a agenda das coisas, das ferramentas E quem foi que avisou a vocês desse fogo? Foi o guarda Foi o vigia O vigia ligou pro dono da metalúrgica Aí imediatamente ele veio, ligou pro ronda, o ronda veio E isso nunca tinha acontecido aqui? Primeira vez agora? Primeira vez aconteceu Primeira vez Primeira vez Tá ok, obrigado pela informação mais uma vez Está então confirmando um estabelecimento comercial arrombado aqui em Iguatu E furtado a meia-noite desta quinta-feira, dia 5 de janeiro Imagens de Alex Santana para o site iguatu.net Onde tem mais informação para formar a sua opinião E aí E aí E aí E aí E aí